Bim, 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 Bianquinha, na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer rico versus pobre fazendo slime junto com a Mayumi. E aí gatinhos, gatinhas, tudo bem com vocês? E gente, só para lembrar para vocês que isso é só uma brincadeira, não é Mayumi? Sim, a gente não é assim na vida real. E eu duvido vocês deixarem o seu gostei em menos de 3 segundos. Valendo! 3, 2, 1, deixarem o seu gostei. Ah, esses sonhos profissionais conseguem. Gente, se inscreva no canal da Bianquinha e ativa o sininho da notificação. E também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela. Sim, segue ela lá, gente. Então, bora para o vídeo? Bora! Ai, que viagem mais incrível! Eu não acredito até agora que eu fui para a Disney. Conheci o Mickey, a Minnie, as princesas. Ai, ai, deixa eu guardar as minhas malas. Ai, ai, como eu estou cansada. Essa viagem foi um pouco cansativa. Vou tirar meu sono da beleza. Ei, vamos lá. Tudo bem. Tino. Tino. 捕 des right? Tino. é legal e todo mundo quer brincar vou chamar meus amigos pra slime prepara nossa como minha filha gosta de slime até limpando a casa fica falando esse negócio de slime slime é legal essas crianças de hoje em dia boas músicas do meu tempo era uma vez um lugarzinho no meio do nada com sabor de chocolate cheiro de terra molhada ai como eu gosto de cheiro de terra molhada lembro tanto da minha infância terminei mãe e que música é essa que você tá cantando ah é uma música muito boa do meu tempo mas mudando de assunto filha como você ajudou a mamãe a mamãe tem uma surpresa pra você ai mãe surpresa maluco eu adoro surpresas é algo que você quer muito muito você vir pedindo pra mamãe ai a mamãe comprou com o resto de dinheiro que sobrou ai mãe manda algo por favor eu sou preciosa ai tá então lá vai pera ai essa mega cola de fazer slime da pra fazer bastante filha uaua bastante não mãe mas da pra fazer o mais slime tá bom pra mim agora só falta fazer o ativador Ah, tá, entendi, ativador Mãe, você sabe o que é um ativador? Claro, um ativador, quem não sabe? Ah, é mãe? Você sabe o que é um ativador? Então, fala o que é Ai, quem não sabe o que é um ativador? Eu não quero falar, deixa isso pra lá, eu vou terminar de fazer as minhas coisas Ai, ai, essa minha mãe sempre fala que sabe de tudo Ai, ai, eu não tô achando os ingredientes pra ativador Ô mãe, você viu aquela minha garrafinha amarela que tava cheia e parecia água? Ah, sei filha, você deixou ela fora da geladeira, né, pra mamãe lavar Já lavei ela, ó, tá limpinha pra você colocar a sua aguinha lá Você o que? Calma, filha, a mamãe já jogou tudo naquela água lá, tá limpinha Ela tinha uns negócios estranhos assim no meio, sabe? Mas agora ela tá limpinha, pode beber a água Não mãe, não, aquele era meu ativador, não tô acreditando nisso E agora o que que eu vou fazer? Eu ganhei aquele ativador na escola Ah, filha, não se preocupa, você faz outro, você é uma menina muito inteligente Ah, mãe, mas a gente não tem nada pra fazer o ativador Oxi, e precisa do que pra fazer esse ativador? Olha, mãe, tem como fazer com uma água bricada junto com bicarbonato de sódio Sabão em pó junto com água ou até mesmo sabão líquido Tem alguma coisa dessas aí? Não, nem pensar, mocinha Sabão líquido é coisa de rico E outra, sabão em pó? Nem pensar, o meu tá acabando, não vai usar não Tá bom, mãe Eu preciso ter alguma ideia, eu preciso ter alguma ideia, eu preciso ter alguma ideia Ah, já sei, eu vou pedir para a Mayumi Pra não perder o costume, eu vou fazer uma slime com ingredientes que eu quero usar há muito tempo Olha que coisa mais linda Cola clear com esse ingrediente vai ficar perfeito Que slime mais incrível! É minha primeira slime com pompom Oi Mayumi, tudo bem com você? Como você tá linda! Eu sempre estou linda, Bianquinha Mas fala logo o que você quer Você nunca ia me elogiar à toa Então, Mayumi Você poderia... Nossa, mas você nem esperou falar Eu sei, mas de qualquer jeito Você vai pedir alguma coisa pra mim Mas eu ia pedir só um pouquinho de ativador Ativador? Ativador? Mas é nunca que eu ia dar o meu ativador super caro Você pagou caro nesse ativador? Você nem sabe fazer ativador? Sei sim, tá? Só que esse daqui é melhor Não sabia nem fazer o ativador É, né, Bianquinha? Mas pelo menos eu tenho um ativador Ha, 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 ha Ah, é, Mayumi? Você vai ver! Isso não vai ficar assim! Só porque eu não sei fazer ativador Ela quer tirar sarro de mim? Ai, ai, deixa eu tomar água Que agora eu fiquei nervosa Opa, ela saiu Agora é minha chance Eu não vou pegar o ativador dela Eu vou pegar um pedacinho de da slime E vou colocar na cadeira Pra quando ela sentar Vai sujar tudo a calça dela Essa não! Ela tá vindo! É melhor eu correr! Bobona! O que ela poderia fazer comigo? Espera! O que é isso? Essa não! Eu sentei na slime! Isso só pode ter sido uma pessoa! Você me paga, Bianquinha! Você me paga! Ah! Deu certo! Yes! Isso é pra ela não ficar zombando de mim Ha, ha, ha! Ah! Tchau, Mayumi! Ha, ha, ha! Eu consegui translar a Mayumi Ninguém mandou ela ficar tirando sarro de mim Isso é muito chato! Isso é muito chato! Ela mereceu! Olha só o que a Bianquinha fez comigo! Ha, ha, ha! Mas isso vai ter volta! Espera só! Lembrando mais uma vez Que isso é só uma brincadeira! Eu e a Mayumi São os primos, né Mayumi? Sim! E a gente não briga o quanto que a gente briga Aqui nesses Reco vs Pop Que a gente faz pra vocês! Sim, porque como que vai fazer berço sem ter briga, né gente? É só de brincadeirinha, né? É, só que na vida real a gente não é assim, né Mayumi? Claro que não! Claro que não! Então! O vídeo foi esse! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Já vai deixando o seu gostei! E se inscrevam aqui no meu canal! Tchau! Tchau, gente! Eu não acredito! Caiu tudo slime na minha bolsa! Eu sabia que a Franzinha nunca ia me dar uma bolsa! Ela me trollou! A Franzinha você vai se ver comigo! Não, 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 Birquinha! Foi sem querer, eu juro! Abre essa porta, Franzinha! Abre! Abre essa porta! Abre! Tchau, tchau.